Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam todos bem-vindos a Klein Motors Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Beleza? Como é que estão aí? Já se inscreveram no canal? Não se inscreveram? Então, clica aqui embaixo, se inscreve. Se você já não por aqui, já deixa aquele like bacana. Tem alguma dúvida sobre os lubrificantes, comenta aqui embaixo. Então, em parceria com os lubrificantes móvel, eu trouxe aqui um amigão meu, um amigão de coração, um irmão de coração aqui, o Daniel do canal McFire, que vai contar um pouquinho para nós como que foi a sua jornada para se tornar um mecânico, como que ele absorveu tanto conhecimento. Então, com a palavra, Daniel Gustavo do canal McFire. Olá, eu me chamo Daniel Gustavo, tenho um canal no YouTube chamado Canal McFire e eu transmito conhecimento através dele, tá? Eu acredito que transmitir conhecimento é muito bom e no começo da oficina principal e até hoje eu me beneficio de informações que foram transmitidas por outros amigos, colegas da área aí. Então, eu acredito que a transmissão de conhecimentos, né, é muito importante, tá? Reter informação é coisa do passado, pessoal. Um abraço! E logo após esse relato bacana aí do nosso amigo Daniel, né, o canal dele tá na descrição do vídeo aqui. Eu agradeço a paciência de vocês, a audiência, muito obrigado pela preferência. Se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal aqui, se inscreve aqui, vai lá, bota esse dedo no like aí, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos chegarem ao nosso canal, acompanhar essa websérie maravilhosa com a Móvel. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, Juntos com a Móvel!